Mili, obrigado pelo encontro! Oi! Como você tá? Tá bem! Meu querido, tu podia me dar um conselho amoroso pra minha situação, tô precisando Um conselho amoroso? Cara, o conselho amoroso é o seguinte, ó O não você já tem, tá ligado? Agora é hora de você buscar humilhação Se esforça, que o máximo que pode acontecer é você ser humilhado em público Quando for pedir em namoro, tá ligado? Obrigado! Lili, olhe só pra você Nem está consciente e continua empenhado em mostrar ao mundo o que pode fazer Ele está nocauteado Tudo que o mantém de pé é o poder de sua vontade Você já provou